Nossa, Frango! Mano, quem ia pensar em fazer isso, velho? Mano, que negócio... Mano, valeu, rapaziada! É esse aqui, quem tá falando é o René. E peraí, nós dois tomamos de boné agora. Eu boné azul, cê boné rosa. Legal! E sejam bem-vindos a mais um React aqui no canal. E dessa vez, Frango, a gente vai ver as coisas mais incríveis de serem feitas com Coca-Cola. 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 A gente poderia tomar uma Coca agora. A gente poderia comprar uma Coca agora, hein? O que cê acha, gente, depois do vídeo a gente comprar uma boa ideia? Mas então, galera, comer aí antes de mais nada, o que você acha, Flávio, o que mais? O que você sabe fazer com Coca-Cola, que é muito incrível, porque eu quero tentar fazer isso num vídeo. E não esquece de deixar o gostei pra mais vídeo desse tipo de React, demorou então. 1, 2, 3 e... Então, Frango, a gente vai ver 10 racas com Coca-Cola muito rápido de serem feitas, mano. É bom que a gente pode fazer um ou outro deles. O que? Sorvete de medo de Coca. O que? Não, é possível. Não, velho. Mano, isso vai ficar horrível. Não, fica só espuma, cara. Não, até agora não tá espumando tanto. Parece que ele tá colocando muito devagar. É, não chacoalhou, tá colocando muito devagar. Ah, nossa, mano. Sorvete de mentes com Coca. Nossa, isso eu não faria. Nossa, sorvete de Coca parece ser bom. Mano, sorvete de Coca parece ser bom, mas de mentes com Coca, não. Ó, 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 ó. Nossa, a Coca agora é muito bem, caramba. Ah, errado. O que que tá... Ah, porque derrubou. Tá, mas peraí, o que que vai fazer pra não derrubar? Oxi. Oxi, só o dedo. Nunca sabia disso, velho. Eu nunca soube disso na minha vida, mano. Não é possível. Não é possível que isso é verdade, eu vou testar em casa, mano. Caraca, alguém sabia disso? Comentei, velho. Eu sei que ele vai aprontar. Eu não. Ele tirou, ele tirou toda a Coca da Coca e, ué, peraí, o quê? Canudinho de Coca. Ah, é, pode criar um canudinho pra beber, é, 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 é meio previsível, né? Mas calma, isso é um canudo? É, é um canudo. É um canudo. Peraí, mas tá o contrário, frango. Calma, ele tá colando alguma coisa. Cara, ele tá falando. Eu acho que não é muito... Não, não é um canudo, não, não é nada. Mano, o que... Mano, não tô entendendo nada. O que será que é isso, velho? É cola quente isso. Não, não, eu sei que é cola quente, mas o que será que vai... O quê? O quê? Não, não, não. Peraí, velho. Mano, eu não entendi nada. O que será que vai sair daí? Um balão? Nossa, frango! Que louco! Mano, quem ia pensar em fazer isso, velho? Mano, que negócio diferente. Caraca, que louco. Peraí, vários balão. É, vai encher o balão de água. E depois eu vou fazer o quê com água? Ela é com coca? Ela é com coca? Não, é com coca. Peraí. É, encher o de água. Será que eu ia fazer com um balãozinho de água desse tamanho e coca cola? Alguma coisa, ele vai aprontar. Não, óbvio. Isso é meio óbvio, mas o que será que é, hein? Não, ele vai aprontar com essa coca. Não, peraí. Ah, peraí. Congelou, congelou os balões. É, virou gelo. Agora a gente vai cortar o balão. Ah, não tenho a menor noção, velho. Eu tô só olhando e entendo. Hã? Uma bolsa térmica. Uma bolsa térmica e balão com gelo. Uma coca e uma outra. Mas nada de diferente até agora. Ele só congelou balão e gelo. Isso é normal até agora. É, isso é normal demais. Não, era só isso mesmo, sério. Isso era muito normal. Nossa, que zoada. Acho que gelo é algo incrível. Nossa senhora. Peraí, isso aí eu não tô entendendo nada. Isso eu não tô entendendo nada, frango. Se sair algo incrível daí, eu vou ficar muito... Sei lá, minha cabeça vai dizer... Pum, vai explodir. Caralho, vai... Pum, do nada vai explodir. Caralho, é impossível sair algo da hora disso aí. O que será que é? Ah, não. Ah, sério? Não. Não. Cara, não. Não, é sério? Cara. Ficou bom. E ficou bom pra caramba. Alador de queijo com uma latinha. Caraca, velho. Top. Mano, eu tenho que fazer essas coisas na vida. Sério, eu tenho muito o que fazer. Peraí. Peraí, tá só aí cortando. Ele tá cortando com uma tesoura. Peraí, ele fez uma mini... Uma mini coquinha pra... Peraí. O quê? O quê? Oi? Mentira. Mentira. Ele fez uma vela, frango. Fez uma vela. Uma vela com uma Coca-Cola. Uma vela. Não, gatinho. Mano, isso parece até mentira. Uma vela com uma Coca-Cola. Peraí. O quê? Mano, ele colocou uma Coca-Cola em cima de uma carta. Duas cartas. Duas cartas. Duas cartas. Tá, mas... Pera, são duas cartas, duas cartas. Ah, tá. Cortou no meio e fez como se fosse uma mágica. Mas, na verdade, eu não entendi nada. É isso que eu queria falar. Eu ia falar, mas na... Gatinho. Mas, não é, então. Você tá focando no gatinho? Tá focando no negócio que ele tá fazendo aí como se fosse uma magia. Quando ele coloca... Ah, tá. Abre e vira um suporte. Ah, tá bom. Ah, aí parece mesmo que é magia, mas não é. Vai suportar todo esse peso da Coca. É, não, não. É tipo, suporta porque tem um negócio atrás. Se não tivesse, não suportava aí, ó. Entendeu? Eu sei, mas... É, pra uma carta tá bem existente, hein. Que carta é essa que não amassa? As cartas do Brasil amassam tudo. É, né, mano? Pera aí. Abriu a Coca. Tá, ele fez o barulho porque tem Coca dentro. Ele vai tirar... Ele vai fazer alguma coisa com a Coca. Porque senão ele não teria a liberta latinha. Dá pra mim, eu quero beber. É, eu também queria beber. Ué, cara, é tanto de Coca que você jogou fora nesse vídeo. Meu Deus, que dó. O pior é que ele é pondu. Porque ele não pegou nenhuma Coca grandona. É, ele pegou... Não, ele também pegou a pequenininha. Pera aí, o quê? Mano, ele tirou, pegou a latinha, tá colocando... Cara, essas coisas bugam a minha cabeça, sério. Eu não consigo imaginar o que vai acontecer a seguir. Tipo, eu não consigo pensar o que vai acontecer. Sério, vocês também conseguem, galera? Porque eu não consigo. Não! Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer o isqueiro disso. Não, não, isso não vai acontecer. Para! Isso é sério? Mano, e olha o tamanho do isqueiro. Deu muito certo. Caraca, velho! Mano, que incrível. Quem pensa nessas coisas? Imagina com um isqueiro desse. Meu... Cara, quem pensa nisso? Com o isqueiro daquilo eu faço comida em cima do isqueiro. É, dá para acender o fogão. Dá para acender o fogão. Não, um fogão qualquer isqueiro acende. Deve fazer uma comida em cima. Meu Deus! Pera. Dá para levar no equipamento aquele isqueiro. Ué. Ué. Ele está... Ele está cortando muito fácil. Ele está cortando. É, um bisturi. Ele está cortando e está agora fazendo... Ele está... Uma mini latinha. Não, ele encaixou uma latinha na outra. E... Mano, esses truques eu não consigo imaginar nunca o que vai vir depois. Ah, não. Ele vai fazer um fogão. Ele vai fazer uma boca de um fogão. Não é possível. Vai. Ele vai fazer uma boca de um fogão, velho. Isso é possível, sim. Quer ver que vai fazer uma boca de um fogão? Será que é isso mesmo que eu estou pensando? Cara, se for... Não. Eu vou levantar e vou embora. Eu vou levantar e vou embora se for isso mesmo que eu estou pensando. É sério mesmo? Cara, ele fez uma boca de um fogão com uma mano. O que? Cara, ele fez um fogão. Ele fez um mini fogão com Coca-Cola. Vamos ter mais fogão em casa, ué? Cara, eu quero muito fazer isso algum dia. Mentos. Mentos, balão e... Eu quero mentos, ó. Mentos, balão e coca. Espera aí. Será que ele vai criar uma granada exclusiva? Tomara. Vai ser tipo... BUM! BUM! A gente poderia fazer isso, hein? Nossa, se ele fizer isso, a gente pode muito fazer isso, galera. Comenta aí já, velho. Mano, ou se ele não fizer, eu estou mandando essa ideia. Comenta aí se eu devo fazer uma granada explosiva de Coca-Cola. Cara, isso ia ser muito louco, na moral. Olha lá. Cara, será que é isso mesmo? Uma granada explosiva de Coca-Cola? Ué, e aí? E aí que ele não fez nada demais, Fernando. Ele só tirou o gás da Coca. É possível? É, ele fez... Ah, ele só tirou o gás da Coca. Ele fez um balão com o gás da Coca. Ele fez um balão de gás. Sério. Eu pensei que ia fazer uma... Tipo, um balão com o negócio... Cara, eu vou... Nossa, eu vou fazer isso. Caraca, eu dei a ideia, eu vou fazer isso. Olha, um copo de Coca! Já dava pra usar de copo? Hã? Hã? O que? Papel? Não, pera. Não é só papel, ele tá... Cara, isso buga a cabeça. Óleo. Óleo, papel... Calma. Calma aí. Calma aí. É uma tocha? O que é isso, afinal, hein? Putz. Ó! É sério? É sério isso? Não, é pipoca. Não, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer pipoca ali. Ele vai fazer pipoca com Coca-Cola. Não, ele não vai fazer pipoca com Coca-Cola, velho. Agora, dos caras, eu não duvido mais nada. Não, eu não duvido mais nada também. Sério, nossa. Ele fez um fogão com uma lata. Ele fez um fogão com uma lata de Coca. Isso eu já tinha até pensado quando eu vi, mas... Eu não sabia que ele ia fazer mesmo. Fez um fogão com um isqueiro. Ué, peraí, tá furando. E aí? Cara, eu não sei, eu não sei. Eu tô com medo do que vem a seguir, sério. Eu tô morrendo de medo do que vem a seguir. Cara, eu tô com muito medo. Eu não tenho a melhor anção do que isso vai acontecer. Encaixa certinho. Encaixa... Não. É o quê? É o quê? Para colocar no copo, é sério. Cara, ele fez um suporte pra comer pipoca e tomar Coca ao mesmo tempo. No cinema, isso seria bom. Cara, é uma coisa mais preguiçosa que eu vi na minha vida, mas mais útil. Tipo, a pessoa só vai me segurar e beber, ó. É, ela não tem que segurar nada. Caraca. É, gostei dessa ideia aí. Peraí. Gelo. Ah, gelo. De mentos. Gelo. Ele vai colocar o gelo na Coca e a Coca vai borbulhar. Talvez. Ou talvez não, porque até agora tudo que ele fez com mentos, nada fez explosão. É verdade. Nada fez. É... Essa deu. Tá, peraí. Mas ele colocou gelo aberto? Não, colocou gelo novo. Peraí. Era aquilo? Era só aquilo? Eu sei que era mais alguma coisa. Mentira. Ah, o quê? Peraí, o quê? O quê? O que será que vai acontecer aí? Ah, é uma trollagem! Caraca, que genial! Ele trollou o cara! Ele deu... É, ele só trocou. É, ele trocou. Ele poderia fazer, tipo, alguma coisa, colocar algo mais nojento. Cara, a gente pode fazer isso. Mano, peraí. A gente pode fazer isso. A gente pode. Mano, a gente pode muito fazer isso com o pessoal aqui da casa. Eu sou, galera. Eu tô... Todo mundo aqui da casa, eles bebem, abrem a judeira, pegam as coisas e dane-se. Aham. A gente poderia, algum dia, deixar um monte de latinha de Coca desse jeito, mano. Mas como que é? Algo bem nojento, mano. Comenta aí, galera, coisas pra gente deixar dentro da latinha de Coca, mano. Cara, a gente pode muito fazer isso, na moral. E eu vou ficando por aqui. Esse aí foram os 10 rápidos. Eu sei fazer os 10 hacks mais rápidos do mundo pra se fazer com Coca-Cola. E, cara, isso foi incrível. 10 ou mais, eu não sei quanto aqui tem. Mas, enfim, falou, tchau e fui!